Denis Abraão segue no Grêmio. É um bom nome para a atual situação do tricolor, mas também é contaminado pelo vício de cascudo. Parece que ele tem raiva de revelação ou jovem promissor. Quer ver o clube transformado em museu. Vestiário repleto de ex-jogadores em atividades jogado à zona de conforto esperando apenas a aposentadoria. Até quando essa mentalidade vai prevalecer? Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e quero deixar aqui o padre quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Sem você nós não existimos. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Formação do elenco do Grêmio em 2021 só não foi fracasso absoluto porque o clube revelou dois grandes goleiros. Posição que era o grande calcanhar de aqueles do clube, teve a solução com a chegada dos meninos. Antigos titulares eram do grupo dos cascudos veteranos a experiência necessária embaixo dos três paus. Simplesmente entregaram o time. Mas parece que a atual diretoria do Grêmio gosta de andar para trás e se prepara para cometer um erro imperdoável. Cássio cria da base do Grêmio. O Grêmio não se firmou no clube e foi para o Corinthians. Tem seu nome marcado na história do clube de Itaquera. Foi um grande goleiro, paredão, conhecido como exímio pegador de pênaltis. Infelizmente foi, é passado do verbo, não é mais. O tempo não perdoa ninguém. A realidade de Cássio hoje é de um goleiro lento, sem reflexo, com falhas incríveis. A torcida corintiana quer vê-lo pelas costas e a pressão surtiu efeito. Cássio será dispensado pelo Corinthians. E se tudo correr como Denis Abraão sonha, o seu destino será a Arena do Humaitá. Estamos prestes a voltar aos áureos tempos de Vanderlei e Paulo Vítor. Plano da direção do Grêmio é vender Breno ou Gabriel Chapecó. Decisão difícil de tomar. Gabriel é o bola da vez para sair devido às suas falhas nos últimos jogos. Mas Breno tem mais mercado. E o Grêmio agora busca dinheiro para bancar a Série B. Independente de quem fique, inicialmente será reserva de Cássio, com a desculpa de aprender, pegar maturidade para depois assumir em definitivo o posto. Ou seja, jogador para fazer o perfil do Grêmio de hoje tem que estar velho e com reumatismo, senão não serve. E Mancini concorda com a contratação? O treinador simplesmente demonstra a característica que agrada a diretoria tricolor. Ele não é contra nem a favor. Muito antes, pelo contrário, é pago para dizer sim senhor, não para comentar ou decidir. Conforme já comentamos, é um período de especulações. Muitas delas não irão se confirmar. Só o tempo dirá. Até aqui confirmado apenas a saída de um dos dois meninos. Agora resta saber qual o ex-goleiro que virá para ocupar o cargo de titular absoluto. Diante das primeiras decisões tomadas no final da temporada de 2021, Grêmio, se prepare. 2022 promete ser longo e sofrido. Fico imaginando a cena, um amontoado de veteranos em final de carreira preguiçoso se arrastando em campo, tendo de encarar a correria e a intensidade de uma Série B em que cada jogada é disputada como se fosse o último prato de comida. O discurso e as primeiras decisões deixam claro. Diretoria do Grêmio não tem a mínima ideia de onde vai se meter, do que realmente significa uma Série B de pontos corridos. Assunto encerrado e ponto final.